O curso de Geologia da Universidade de Brasília completa 50 anos em 2015. Nessa semana universitária, uma programação especial foi preparada aos novos e velhos alunos. Então, nós estamos começando agora as comemorações dos 50 anos do curso de Geologia e criação do Instituto de Geosciências, que começou como Instituto de Geosciências, virou departamento e voltou a ser instituto. Então, nós vamos começar, esta semana vão ser palestras convidadas, todos os dias às 5 horas. Outras palestras, esta semana 16 a 20 de março, outras palestras ao longo da semana, também de tarde, postres de alunos de graduação no Museu de Geosciências, de terça a sexta-feira. E vamos ter também palestras de alunos de pós-graduação, professores, ex-alunos, então principalmente ex-alunos, ex-professores. Olha, a sensação é de uma alegria e evidentemente, na medida em que a gente relembra o passado, rejuvenesce e muito. Então, estar com os calores que agora começam o curso, me reporta exatamente há 50 anos atrás, que eu dei as primeiras aulas dentro do curso de Geologia. É isso, a felicidade é enorme. E a grande comemoração vai ocorrer em setembro, de 4 a 6 de setembro, com palestras também, na sexta-feira, 4 de setembro, visita de ex-alunos, churrasco comemorativo, porque o geólogo gosta muito de comemorar, e também a abertura do simpósio de Geologia do Centro-Oeste, que vai coincidir também com essa comemoração, e que vai ter um evento especial em comemoração aos 50 anos do curso de Geologia da UNB. Obrigada. Obrigada.